Nas aulas passadas a gente estudou métodos para contagem e agora eu queria mostrar para vocês como esses métodos que a gente usou de contar coisas podem ser aplicados para estudar probabilidades. Então, o assunto da aula de hoje é a probabilidade, a aplicação das técnicas vistas nas aulas anteriores. Então, eu vou começar com um exemplo super simples. O exemplo é, considere um experimento probabilístico de lançar uma moeda honesta. E depois observar a face que aponta para cima. Bom, então, quais são os resultados possíveis para esse experimento? Bom, os resultados possíveis para esse experimento são 2, ou a face que vai apontar para cima é coroa, ou é cara. Então, eu tenho os dois possíveis resultados para o experimento. E eu falei que a moeda é honesta. E o que eu quero dizer com a moeda honesta é que é o seguinte, essa moeda não é viciada no sentido de que a probabilidade de você ter o resultado cara tem que ser igual à probabilidade de você ter o resultado coroa. Então, os dois pontos aqui, os dois elementos desse conjunto de todos os resultados possíveis, são igualmente prováveis. Eles têm a mesma probabilidade de acontecer. Então, eu vou, para facilitar a nossa anotação aqui, eu vou usar um K quando eu quiser me referir à coroa, e um C quando eu quiser me referir à cara. E aqui, então, a moeda honesta significa que a probabilidade de observar coroa é igual a 1,5% e a probabilidade de observar cara também é de 1,5% ou 50%. Então, você tem igual probabilidade de observar qualquer um dos dois resultados possíveis nesse seu experimento aí. Repara, então, que é importante para a gente identificar o conjunto de resultados possíveis e depois a probabilidade de cada um dos pontos dos resultados possíveis no seu experimento. Então, deixa eu fazer um outro exemplo também muito simples. Então, o exemplo agora é lançar um dado. Vou supor que esse dado é honesto também, ou seja, ele é um dado homogêneo, é cúbico, perfeitamente cúbico e homogêneo, ou seja, nenhum dos lados dele tem preferência para apontar para cima. Eu queria saber qual é a probabilidade de observar como resultado 1,3. Aqui o conjunto dos resultados possíveis 1,2,3,4,5,6 já que um dado tem exatamente 6 faces. Então, de novo eu começo listando o conjunto de todos os resultados possíveis. E agora, como o dado é honesto, ou seja, como ele não é um dado viciado, o que eu tenho é que qualquer um desses seis resultados é igualmente provável. Então, qual a probabilidade de eu observar um dos resultados? por exemplo, o 3 igual está no enunciado desse exercício. A probabilidade de eu observar 3, então é um sexto já que eu tenho seis resultados possíveis. aqui está e o meu dado é honesto. Então, daqui para frente, a não ser quando eu especificar, sempre que eu lançar uma moeda ou um dado, ela vai ser honesta. O dado vai ser honesto. Se se eu quiser lançar um dado desonesto ou uma moeda desonesta, viciada, eu vou avisar. Então, aqui uma observação. Eu estou chamando sempre por ômega. Essa é a letra ômega maiúscula do alfabeto grego. Eu vou chamar sempre por ômega o conjunto dos resultados possíveis. Em alguns livros você vai encontrar esse conjunto sendo chamado de espaço amostral. Então, isso é o que em alguns livros é chamado de espaço amostral. E aqui, igual nos dois exemplos que a gente fez, a gente vai considerar sempre exemplos em que todos os resultados são igualmente prováveis. de espaço amostral. de espaço amostral. Então, nesse caso, a probabilidade de um dado resultado qualquer possível para o experimento, vai ser exatamente igual a 1 sobre a quantidade de resultados possíveis. Então, no caso do lançamento do dado, eu tinha 6 resultados possíveis, a probabilidade de eu observar cada um dos resultados era 1 sexto, porque eles são igualmente prováveis. No caso da moeda honesta, eu tinha 2 resultados possíveis, caro e coroa, a probabilidade de eu observar cada um deles é 1 meio, 1 sobre o número de resultados possíveis. Então, vamos começar a pensar em alguns outros exemplos um pouco mais elaborados. Então, eu vou novamente lançar um dado honesto. E eu gostaria de saber qual é a probabilidade de observar como resultado o número ímpar. e também gostaria de saber qual é a probabilidade de observar o número maior do que 4. Então, vamos resolver primeiro a letrada desse exercício. Então, repara que eu tenho meu espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis para o lançamento do dado. E eu tenho agora o que eu chamo de evento, que é observar um número ímpar. E repara, então, que observar um número ímpar está relacionado a um subconjunto desse espaço amostral aqui, que é simplesmente o número 1, 3, o conjunto com números 1, 3 e 5. Bom, aqui estão todos os números ímpares. Então, o evento que eu quero analisar é esse evento aqui, que é composto dos números 1, 3 e 5. Então, a probabilidade desse evento observar um número ímpar vai ser igual, então, a probabilidade de observar um 1 mais a probabilidade de observar um 3, mais a probabilidade de observar um 5. Porque para eu observar um número ímpar, eu preciso de observar um desses três números aqui. Agora, a probabilidade de observar um número 1 é um sexto, assim como a probabilidade de observar um número 3, e assim como a probabilidade de observar um número 5. Logo, o resultado para isso aqui é 3 sextos. Bom, repara que 3 sextos é igual à quantidade de resultados que eu tenho no evento que eu estou interessado, que é esse aqui, dividido pela quantidade total de resultados. Então, o número de resultados que pertencem ao evento, eu vou chamar de número de resultados favoráveis para o evento. Então, eu obtive ali que a probabilidade de observar um número 1 é igual ao número de resultados favoráveis, 3 sextos, ou seja, 3, porque é a quantidade de elementos desse conjunto, dividido pelo número total de resultados. Então, repara que isso é justamente a quantidade de elementos nesse evento aqui, dividido pela quantidade de elementos em ômega. Bom, claramente aqui, esse número é igual a 1 meio. Então, isso aqui é uma coisa super simples, porque é claro que a probabilidade de observar ímpar é igual à probabilidade de observar par, então é igualmente provável. Uma outra maneira de resolver esse exercício era tomar como ômega os dois resultados possíveis para a paridade do número que você observou. E observando que os dois são igualmente prováveis, logo, a probabilidade de observar um número ímpar é igual à metade. Você também pode resolver esse exercício dessa maneira. Bom, agora vamos voltar à letra B. A letra B, eu tenho novamente o mesmo espaço mostral que a gente começou a resolver a letra A. Ok? E aqui eu vou considerar um evento B, que é observar um número maior do que 4. Então, aqui eu tenho que a probabilidade desse evento aqui é o número de resultados favoráveis dividido pelo número total de resultados. Bom, então vamos olhar. O ômega tem 6 elementos, então são 6 resultados possíveis. Agora, desses, quais são favoráveis? Bom, vamos olhar. O B é um número maior do que 4, ele vai ser, então, o seguinte evento. 5, 6. Ele tem dois pontos só, Então, o resultado é 2 sextos, que é igual a 1 terço, se você quiser. Então, a solução para esse exercício é 2 sextos, só contando aqui o número de resultados favoráveis e dividindo pelo número total de resultados. Bom, eu queria agora fazer mais um exercício com vocês. E o exercício é, agora eu vou lançar um dado duas vezes. eu gostaria de saber qual é a probabilidade de na verdade, primeiro eu quero saber qual é a quantidade de resultados possíveis e depois eu queria saber qual é a probabilidade de que é a soma dos resultados dos lançamentos seja igual a 5. Então, a solução para esse exercício é a seguinte. Bom, eu vou lançar um dado duas vezes. No primeiro lançamento eu tenho seis possibilidades, fixada qualquer, possibilidade para esse primeiro lançamento eu tenho mais seis para o segundo então, pelo princípio multiplicativo eu tenho 36 resultados possíveis. então, essa é a solução para a letra A do exercício. Agora, repara que na letra B do exercício eu tenho os seguintes resultados favoráveis ao evento a soma ser igual a 5. Para a soma ser igual a 5 eu posso ter o primeiro lançamento sendo igual a 1 e o segundo sendo igual a 4 ou posso ter o primeiro lançamento sendo igual a 2 e o segundo igual a 3 ou o primeiro lançamento sendo igual a 3 e o segundo igual a 2 e finalmente o primeiro lançamento sendo igual a 4 e o segundo sendo igual a 1. Então, esse aqui é o evento em que a soma dos dois lançamentos é igual a 5. Então, eu tenho quatro resultados favoráveis, num total de 36. Então, a resposta para esse exercício vai ser a divisão disso. A probabilidade da soma ser igual a 5, 4 sobre 36, ou se você preferir, 1 nono. E, para encerrar essa aula, eu queria fazer uma pequena observação, que é a seguinte. Você poderia ter pensado que seria capaz de resolver esse exercício listando todos os resultados possíveis para a soma. Então, quais seriam todos os resultados possíveis para a soma? Bom, a soma do lançamento de dois dados pode ser 2 ou 3. E, no máximo 12, que é quando os dois lados, os dois dados, os dois lançamentos têm como resultado 6. E aqui, então, eu estou procurando a probabilidade de obter um 5. Repara que eu tenho, então, uma quantidade de 11 elementos, 11 resultados possíveis. E só um favorável, que é 5. Então, eu poderia pensar que a probabilidade da soma ser igual a 5 é o número de resultados favoráveis, 1, dividido pelo número total de elementos, no caso 11. E, bom, claramente isso aqui está errado, porque a gente já encontrou que a resposta é 1 nono. Então, bom, por que isso está errado? Isso está errado porque eu não posso calcular a probabilidade assim quando os elementos aqui não são equiprováveis. Então, a gente precisa de, a gente só pode calcular a probabilidade como a fração do número de resultados favoráveis sobre o número total de resultados quando cada um desses elementos aqui tiverem a mesma probabilidade. Então, eu convido vocês a fazer como exercício calcular a probabilidade de algum outro ponto aqui, da soma ser igual a um desses valores aqui, e ver que vai dar diferente de 1 nono. Que, por exemplo, deixa eu fazer, para dar 2, só existe um resultado favorável, que é sair 1 no primeiro dado e 1 no segundo, então a probabilidade de sair 2 é 1 sobre 36, ao invés de 4 sobre 36. O que quer dizer que a probabilidade desse ponto não é igual à probabilidade desse ponto aqui. Então, isso encerra a aula de agora. Obrigado. Obrigado.